Ele tem taco de beisebol, é de verdade mesmo, é pra machucar, é policial, é o comandante da companhia de policiamento especializado, fingiu ser amigo de apostador, o apostador te deu toda a letra, foi, e descobriu a máfia das apostas, você perdeu um campeonato por causa de um vagabundo. Chegamos aqui no Vila Nova, onde começou o maior escândalo de manipulação no futebol brasileiro, você vai entender tudo como foi. Aqui é a sala do presidente de Vila Nova. O homem que acabou com a máfia das apostas no Brasil. O que é isso, nem tanto, seja bem-vindo a nossa casa. Obrigado, presidente. Bate forte, hein? Você tá engasgado, né? Queria que você mostre sua sala pra mim também, viu? Quadrinho aqui, né? É tua família. Família, né? Mas tem o livro da Abel Ferreira também, da hora. Essa aqui eu ganhei, e tô lendo, né? Trazer o Abel pro Vila? Eu fico com medo de perder o Claudinei pro Palmeiras, né? Vira tricampeão da Série C, o maior vencedor de tias da Série C do Brasil, né? Então tá aqui, aproveitar que você tá aqui, eu vou te presentear também. Moral, presida. O resultado, o que é? O resultado disso aqui é... Um pacto de beisebol, né? É de verdade mesmo. De verdade, é pra machucar. Vou vender pra apostar. Resultado não vem de um jeito, e vai ter que vir de outro, né? Nem que seja uma pancada, né? Tô gostoso? Vai te lascar, mas é uma pergunta dessa, hein? Chega no jogador, não tá jogando bem? O jogador hoje tá com meio que frescura, né? Se você fazer isso aqui com algum jogador, você só ameaça, né? Acaba que você não consegue nem dar pra o lado, mas que não falta vontade, não falta não, né? E você é bem ligado à espiritualidade, à Deus, à Jesus. Aí o crucifixão aí, ó. Tá voltado lá pro campo, lá pra... Você tá na história de futebol brasileiro já, né? O pessoal tá muito folgado, né? Quando você descobriu que o Romário tinha caído na aposta, deu vontade de dar resultado? Rapaz, eu vou mentir pra você não, cara. Mas esse menino aí, cara, é um menino que a gente ajudou demais. Através do bom relacionamento nosso com o Atlético Paranaense, nós colocamos ele no Atlético Paranaense. Chegou lá, pediu pra voltar. O cara tá no Atlético Paranaense, pediu pra voltar. Porque não tava muito contente. Ele volta, coloca no profissional novamente, e aí acontece isso aí. Errou, meu irmão. Já era. Aqui é a concentração nossa, né? Isso aqui é onde o pessoal fica aqui em dia de jogos. Aqui concentra. Concentra aqui. Concentra aqui. Você foi o cara que denunciou o esquema de aposta. Como que você descobriu? Como que aconteceu tudo? Você é bom, né? Se nunca, presida. Não é possível. Tá fácil, presida. Ô, presida. Faltou o talento, né? Porque eu tenho que também preservar quem me passou, né? O Romário tá sendo ameaçado aí, porque mexeu com os caras de aposta. Rapaz, e da onde tá vindo essa conversa? Aí comecei a fazer aquela... puxar a cadeia ali. Aí chegamos na pessoa que supostamente estaria ameaçando ele. Chegamos no Instagram da pessoa. Com base no Instagram a gente identificou ela. Consegui o contato telefônico. E aí, meu amigo, teoria do Salvador, já ouviu falar dela? Os jogadores tudo concentram aqui no próprio clube. Concentra. Quarto duplo, isso aí você vê. A fera de estrutura do vídeo. Assim, bem bacana, colchão top. Eu duro, viu? Entrei muito mole, deixa os caras dormindo demais, aí não fica ligado. Não, teoria do Salvador, meu amigo. Encantador de serpente, teoria do Salvador. Amigão, você tá com problema. Aí você se coloca como sendo a pessoa pra resolver esse problema. Fala só, meu filho, só eu posso te ajudar. Era entender como que tinha sido a aposta, e ali a gente conseguiu obter o comprovante de aposta. Escorromaram o jogador do Vila ou o apostador? Não, o apostador. Teve a cabeça deles, a televisãozinha smart aqui. A hora mesmo, meu amigo. É, não, aqui a gente não perde pra ninguém nisso aqui, não. O panelzão pra torcida, né, claro. E você era organizado, não era? Quando eu era mais novo, eu participei. Época também que era um movimento sadio, né. Cobrava jogador, brigou com o jogador. Cobrava, xingava o diretor, xingava o presidente. E aí as coisas foram clareando. Ele contou que tinha sido mais dois jogos, que era uma combinação de resultados. O apostador te deu toda a letra. Foi. O registro. Givan, eu te dei, Givan. Funcionário mais antigo do Vila. Quantos anos de Vila já? 46. Já viu quantos gols do Frontini? Puxa, uma porrada de gols. Não, o corneteiro, velho. É, você vai como salvador, vem cá, meu filho. Estou com prejuízo, deixa eu te ajudar, vou te ajudar. Não quero que o atleta é um ativo do clube. Vamos dizer, vamos saudar esse negócio aí, pra não ter ameaça, pro menino tá com a cabeça boa, pra jogar, porque eu vou vender ele. Te dou até um percentual. E aí, e aí vira o PT, né, meu irmão? Aí, aí já era, né. Por que você presidei de um clube? Ser passageiro do trem da agonia. Sofre muito. Sofre, né, pouco não. Ó, que eu sete horas da mão, piso o pé no quartel, a gente é santo só. Pega comandante e liga. Fala, bravo, o que que faz, bravo? Como é que faz? Secretário de Segurança Pública, que é vila novença, me liga. Minha mãe me corneta. Minha irmã vê um trem em rede social, fica doido. Então, tipo assim, é um trem de maluco. E como você falou com o Romário? Aí eu esperei o Romário falar. Aí eu falei, cara, não vou falar nada com o Romário. Um belo dia ele mandou mensagem pra mim. Falei, presidente, ficou sabendo, né? Fiquei sabendo, e agora? Aí ele falou tudo. Aí ele falou. Mentiu um pouco em algumas coisas, mas falou. Presidente do clube é assalariado? Não, no meu caso aqui não. O Vila aqui é uma associação sem fins lucrativos, no qual a nossa diretoria não é assalariada. Razão pela qual me permite a minha condição profissional ser presidente do clube. Isso aí, tinha um outro atleta que teria recebido o dinheiro, que também era atleta aqui do clube. No primeiro momento eu interpelei o atleta sobre por que ele recebeu o dinheiro na conta. Aí eu falei assim, não, porque o Romário tinha falado que não podia receber, eu já tinha ficado com o pulgo atrás da orelha. Dei um voto de confiança, mas no meu íntimo, inclusive, eu já tinha compartilhado com outras pessoas aqui dentro. Eu falei, cara, esse menino tá mentindo. Mas vamos ser precipitados e... Lá na frente, com desenroladas investigações, vai mostrar se realmente ele tá mentindo ou não. E aí ele mentiu também. Tchau, obrigado. Resultado. Resultado. Cartoloco, meu brother. A galeria dos ex-presidentes. Aqui é o DM do clube. Fechado já. Porque aqui, querendo ou não, já são oito horas da noite, né? O que o Romário tinha que fazer? O que o apostador pediu pra ele? Era um combinar de três jogos. Eram Vila e Sport, Sampaio e Londrina, e Tombense e Criciúma. Era a mesma aposta, pênalti no primeiro tempo. Até achei o treino até um pouco fantasioso, cara. Rapaz, agora eu vou tirar a prova dos nove. Porque desligou o telefone, aí eu fui lá no aplicativozinho lá, aí eu olhei, tombei, se eu cresci um pênalti no primeiro tempo. Pode pintar levantamento, Felipe foi pras mãos, e tem pênalti! Sampaio e Londrina, pênalti no primeiro tempo. Fez o passe, boa oportunidade, Cacho caiu, pediu pênalti. Quatro em cima do lance, mandou seguir. Puxou pra dentro, mandou pro gol! Ele anula o gol e marca o pênalti pro Londrina. Aí o Gleim chegou, dá um tremelinho, e falou assim, vixe de marido! O trem é de verdade, moço! Aqui é o refeitó, as tias da cozinha, as tias da cozinha, a tia e a fera. Tudo bem? Sandrinha! Boa noite! Aqui são as feras, meu amigo, aí são as melhores. Eu não posso deixar isso aqui acontecer aqui dentro. Não posso. O próprio Sampaio correr, um time que durante o campeonato tava brigando na parte de cima, aí você fala, pê, será que esses feras da puta aí num foro pivô de às vezes atrapalhar um acesso, sonhar? Molecada da base! Molecada da base aí! Como que vocês viram esse negócio das apostas ter começado tudo por aqui? A gente tem que ter a cabeça no lugar pra não chegar no profissional ter a oportunidade de fazer igual. É legal, conscientizou, pô, esses moleques viram muito de perto, o que aconteceu? Então, consciente já. Nem viram, sim. Alguns que estavam aqui no passado viram o que aconteceu com o colegas de trabalho, eles tavam tendo a oportunidade de jogar no profissional e jogar pelo ralo. Então, você começa a pensar, o mesmo que eu falo, chefe de palma nos caras, não tem conversa, e aqui dentro, aí eu reuni os jogadores, e sabendo disso, se tiver mais alguém, pode me avisar, porque não vai passar batido e nós vamos até as últimas consequências. E assim foi feito. A parte que o pessoal faz das atividades. A vitória começa hoje de ter escrito aqui. É, no trabalho. Os equipamentos aqui, cara, todos são de última geração, todos novíssimos aí, parceria com a empresa oficial esporte, pode até vir aqui. Que legal. Estão aqui os equipamentos necessários pra nossa atividade. Como que os jogadores reagiram do elenco? Os caras ficaram, pô, puto da vida, ficaram normal, como que foi? A grande maioria deles não sabia do que estava acontecendo. E uns dois, três, ali que tinha sido, vamos dizer, tentado ser cooptado, eles tinham, vamos dizer, vetado o negócio. Então, assim, e foi graças a esses caras, brother, que nós conseguimos chegar nesse ponto. Porque se tivesse anuído... Os jogadores que não quiseram fazer... Porque se a coisa tivesse dado certo, que nós não estávamos sabendo. Que nem chegaram a te ameaçar? Não. Os apostadores, assim, pra não denunciar nada? Não. O Romário, ele não jogou aquele jogo. Não jogou. E falam que teve uma tentativa dele de levar algum jogador do Vila pra fazer esse pênalti. Não, aí ele tentou cooptar, que é onde eu falo, porque pelo fato que os caras não terem aceitado, ele tentou cooptar uns três atletas aí. Uma história também que o apostador foi cobrar diante de você porque o Romário não tinha... Isso, é porque, na verdade, cobrou uma resposta, né? E aí, presidente, vai ficar assim mesmo? Ele queria o dinheiro, que você desse os 10 mil pra ele. Ele queria que eu reter esse salário do atleta, essas coisas. Quantos dos caras ofereceram pro Romário? Lá tinha sido 150 mil, né? E adiantado, deram um sinal de 10. 10 mil caiu na conta dele? Caiu na conta do Domingos, que era um atleta nosso. O Domingos, ele se arrependeu, na minha opinião, ele se arrependeu antes do jogo. A postura dele foi muito ruim porque ele mentiu pra mim. Se ele tiver chegado e me falar presidente, eu sabia e eu arrependi. cara, eu não tinha mandado esse menino embora. Então, assim, aí quebrou a confiança e foi embora. E aí, é mandado embora justa causa? Justa causa. Quanto que o Romário ganha? Uns 10 mil reais. Não, abaixo. Abaixo disso? Abaixo. Gava menos de 10 mil reais, poderia ganhar 150 mil reais. Não justifica. Não. Mas tem jogador que você pega tipo, dos times grandes, pô, Gava 200 pau, 400 pau, ou Ria 100, tipo, 50 mil. Aí vem um camarada querer numa ação individual prejudicar o clube, prejudicar o trabalho nosso, prejudicar... Porque quando o cara, ele atrapalha o clube, ele está atrapalhando, é dele do porteiro. É o caráter. O cara tem ou não tem? Então, tipo assim, se ele vai ganhar 500 mil ou você vai ganhar 500 reais, é da pessoa. O cara vai se envolver ou não vai? Ele jogou bola. Se no teu time você descobrisse que um jogador vendeu um pênalti, como você ficaria como atleta? Aquele atleta que se vendeu, ele colocou os 11 atletas que iniciaram a cheque. Qualquer outro atleta podia estar num dia infeliz e cometer um pênalti infantil. Já aconteceu com todo mundo, até comigo. Seu caráter é colocado a cheque, né? Por aquele atleta que se vendeu. Ele não pensou nisso. As caras apostam vítimas igual ao clube. Por exemplo, nessa aposta mesmo, eles estavam apostando 500 mil pra ter mais de 2 milhões de lucro. Quem que ia pagar esse lucro? A casa de aposta. A casa de aposta. Agora você tomar um cartão ou um escanteio, eles não estão vendo que estão graves, não. Ele está se vendendo da mesma forma. Nós já é o terceiro ano que a gente recebe aqui e nós somos patrocinados por casa de aposta. Nunca, cara. Os caras sempre corretos, nunca interferirem em nada, nunca pedir nada, a relação estritamente comercial. O começo foi aqui, a gente achava que era uma divisão menor e a gente já está vendo agora que chegou na Série A. Então até onde isso vai parar? Mas isso tem que acabar. E logo. A gente tem que destacar o quanto esses caras são fomentadores do futebol brasileiro, nesse futebol brasileiro em que as indústrias nacionais, é bom que se diga, não valorizam tantos clubes. Casa de Aposta Bota aqui, Stake.com, a nova patrocinadora do Gabigol, filho. Gabigol agora é Stake.com, mas não usa o cupom dele, usa o cupom CARTOLOUCOS pra você ter muito bônus, muito desconto, e muito prêmio. E se você fizer a sua primeira aposta e perder, você não perde nada. É 100% de bônus com cupom CARTOLOUCOS, vem. Mas usa o Gabigol não, usa o meu, na Stake.com. Quando nós pegamos aqui, cara, isso aqui que você veio aqui, era terra. É tudo terra pra cá? Era terra, era terra. Hoje tudo pintadinho aqui, não tá pintado porque você veio aqui, apesar de você merecer, né, bicho? É o cara que patrocina clube, você virou marca, né? O cara que tô louco é marca, meu irmão, é marca. E depois ele vira novo, você é policial. Sou com muito orgulho. Oficial da Polícia Militar, cidade de Goiás. E você atua até agora? O torcedor, ele acha que você vai conseguir ter o sucesso só contratando o jogador. E às vezes, aquele cara que o torcedor quer que você contrate, primeiro, você às vezes não pode pagar. E outra, às vezes o cara não quer vir pra um lugar desorganizado. do urno, sou comandante da Companhia de Policiamento Especializado e Aparecida de Goiânia. O Davi soltou um pio. Às vezes sai despercebido. Coisa que a gente preza, a sala de imprensa, um ambiente organizado. Uma curiosidade, esses... São patrocinadores. É, mas... Quem coisa não é vazio, não, pô. É vencido, viu? Se eu tivesse vencido, eu tinha consumido, que não perde nada, meu irmão. Por que você decidiu denunciar pro Ministério Público a máfia de apostas? Primeiro, porque nós temos obrigação de agir, né? Até pela minha condição profissional. Segundo, porque, cara, eu fiquei muito... muito irado com a situação. Quando você levou a denúncia pro promotor, ele achava que o buraco era mais embaixo, que teria mais coisa? Como que ele recebeu? Cara, eu acho que, assim, a mesma percepção que eu tinha. Eu penso, cara, vamos analisar esse grupo aqui e com certeza, se fizeram nesse jogo, o que será que não fez, né? Então, só com a... E ele também... pensava que o negócio ia ganhar uma proporção dessa magnitude. Apresentação aí de um novo contratado, o Vila Novo de Pau Clube. Casou, como é... Qual é a sensação de vestir essa camisa do Vila Novo? Ficou muito feliz por mim, torrar a camisa, viu? Pra trazer um reforço, senti vontade de jogar junto com ele, Romário. Um protocolo, que não se usa verde. Nada verde aqui? Nada verde. Eu já tô meio assim, que você... só de você estar usando o celular com a capinha verde. Não é azul, né? Não é verde, eu não sou daltônico. Aqui é o estádio? É, aqui é o estádio. Aí aqui é onde a gente manda os nossos jogos, né? Quando você tem uma perspectiva de público maior, porque a torcida nossa aqui, ela é infinitamente a maior do centro-oeste, né? E o tapete de tapete... Você joga a bola bem? Eu sou zagueiro de altíssimo nível. Como que ele chegou em casa no dia que estourou o negócio da aposta? Antes, assim, ele já tava tenso, não tinha me falado nada. Tava estranho. Aí quando estourou mesmo, ele... Vai sair uma coisa aí que vocês vão pirar. Vocês vão pirar. Isso aí é o churrasquinho goiano. Acredita, que delícia. Cantona. Essa galera aí, a diretoria nossa aí, tá te presenteando aqui com uma carteirinha de sócio-torcedor do clube. Cartolouco. Categoria ouro. Top. Eu posso vir todo jogo de Vila Nova? É o jogo do Vila Nova. E aqui é o seguinte... De graça? De graça. Faça parte dessa torcida e aqui eu falo pra você, é o estádio mais raiz do futebol brasileiro. Falaram histórias pro Goiás. Era. Há cinco anos atrás, larguei. Ih, presida. Você não, era besta, né? Até onde você acha que vai essa história da máfia de aposta? Eu acho que tem muita coisa, assim, pra... pra ser destrinchado. Se vai ter alguma coisa, vamos dizer, muito maior, eu não sei. O que o Ministério Público já pegou, que às vezes ele não tem braço pra... vamos dizer, braço que eu digo é material humano pra ir atrás de tudo, então... Só que uma coisa que eu tenho certeza é que veio um momento muito oportuno nessa operação, porque os aliciados já estavam virando aliciadores, então tava virando ali aquela reação em cadeia mesmo, uma pirâmide que poderia ali colocar em xeque a credibilidade. E assim nós encerra, que loucura, aqui começou toda a apuração da Mata das Apostas, esse é o Vila Nova, deixa o like, se inscreve e vai! Vida é fenomenal, é a maior, eita esquadrão legal! Vila!